A gente fala agora sobre a Pai de Três Lagoas. Pessoal, a Pai de Três Lagoas, ela está precisando de ajuda, ela está com uma campanha para arrecadar toalhas de banho. O repórter Isael Espíndola tem as informações. Desde a semana passada que a Pai de Três Lagoas lançou uma campanha pedindo para a população aqui de Três Lagoas que façam doações de toalhas de banho, assim como esta, porque os alunos têm atividades na piscina e também tomam banho aqui na escola. Sobre este assunto eu vou conversar com a Neuza Inácio, que é diretora da Pai Três Lagoas. Qual é a necessidade dessas toalhas para os alunos? Então, nós iniciamos na semana passada uma campanha para arrecadação de toalhas de banho, pois os nossos alunos semanalmente eles frequentam a piscina da nossa escola e alguns alunos precisam de tomar banhos aqui no seu cotidiano na sala de aula. Então, hoje nós estamos precisando de toalhas de banho. Qualquer pessoa, qualquer cidadão que tocar aí no seu coração pode vir aqui na nossa escola, na Rua Generoso Siqueira, 798, e fazer doações de toalhas de banho. Nós estamos aqui. Agora, Neuza, alguma outra instituição, organizações já se movimentaram em fazer a doação dessas toalhas? Sim, nós temos o Rotary, que já se manifestou, inclusive, quarta-feira, às 14 horas. Eles estarão conosco fazendo uma entrega de toalhas de banho aqui para a nossa escola. Mesmo assim, continua essa campanha. Gostaria que você falasse do gasto dessas toalhas e também da vida financeira da Pai, que precisa realmente dessa doação. Então, a nossa comunidade é uma comunidade, assim, bastante carente. Então, nós precisamos, porque os alunos, eles fazem uso das toalhas nas salas de aula, eles tomam banho, ainda mais agora com esse calor intenso. Ou eles tomam banho de piscina, banho de mangueira, ou banho lá na sala de aula, que em algumas salas nós temos banheiros, porque os alunos precisam de fazer a troca de fraldas e os professores dão banho. E, consequentemente, a toalha de banho é bastante usada aqui na nossa escola. É uma necessidade no nosso dia a dia. Então, quem tiver aí uma toalha de banho que possa doar, será muito bem-vinda em nossa escola. Isso que eu ia até comentar contigo agora. De repente, a pessoa só pode doar uma toalha, vai ser bem aceito. Com certeza, qualquer quantidade. Se alguém tiver aí uma toalha disponível e trazer aqui na nossa escola, com certeza, será muito bem-vinda, qualquer quantidade. Lembrando que hoje nós temos na escolarização 253 estudantes. Realmente, 253 alunos, o consumo, o gasto desses materiais, não só toalhas, mas também o dia a dia deles, é muito grande para ser absorvido somente pela APAE. Então, como a gente estava dizendo, eles fazem uso contínuo na piscina, com esse calor intenso, e cada aluno vai usar uma toalha de banho. Então, por isso, da importância e da necessidade de termos aqui na escola um grande número de toalhas de banho, porque, realmente, nós estamos precisando e os nossos estudantes fazem o uso das toalhas de banho. Como é que está a campanha? Ainda está muito tímida e aproveita já o nosso canal para pedir para a população, conclamar esse povo para fazer essa doação. Você aí que está nos assistindo, vem aqui na APAE, na Rua Generoso Siqueira, e faça uma doação de uma toalha de banho. Assim, a campanha iniciou na semana passada, já ganhamos algumas unidades, mas quanto mais toalhas de banho aqui na nossa escola, será muito bem-vinda, porque os nossos estudantes precisam. Está certo. Neuza, obrigado pela sua participação e informação. Gente, quem puder, como a Neuza mesmo disse, tiver uma toalha aí sobrando, possa fazer essa doação, compareça aqui na APAE, na Generoso Siqueira, na Vila Nova, e faça a sua doação. Volto aos estúdios.